Olá pessoal, eu sou a Bonnie e hoje vou fazer a personificação de um símbolo muito importante para a China com a participação especial da youtuber de Moda Lolita, Kendi Rodrigues Oi oi, eu sou a Kendi, como vocês podem ver eu uso Moda Lolita no meu canal eu faço vídeos sobre Moda Lolita, cultura kawaii e também faço covers de músicas e dança porque eu não sonho a ser uma idol assim como as idols japonesas, DJ pop então eu sempre faço covers de músicas e dança eu também me transformo em personagens de anime, com maquiagem, usando roupas inspiradas nesses personagens faço vídeos de maquiagem, kawaii em geral, maquiagem bonita entrevista pessoas conhecidas na comunidade kawaii do Brasil e do mundo como a embaixadora kawaii do Brasil, embaixadora kawaii do México e outras pessoas e eu também faço vlogs em eventos, quando eu vou em eventos de cultura japonesa e nas festas do chat de jenonitas se vocês se interessarem em nenhuma passagem lá no meu canal, eu vou ficar muito, muito feliz eu queria agradecer muito seu convite por participar desse vídeo eu realmente adoro seu canal eu fiquei muito feliz mais quando você me convidou eu amei a ideia, amei muito e eu espero que vocês gostem do nosso vídeo, da nossa maquiagem um beijinho e muito obrigada pelo convite agora que a gente falou um pouco sobre ela eu vou explicar sobre esse símbolo que nós iremos trabalhar no vídeo de hoje que é Yin e Yang Yin e Yang são duas forças opostas fundamentais que se encontram em todas as coisas segundo o Taoísmo, que é uma tradição religiosa e filosófica asiática Yin é representado pela noite, a lua, a passividade e a morte é a parte preta do símbolo Yang é representado pelo dia, o sol, a atividade e a vida é a parte branca do símbolo esses dois polos opostos não conseguem existir sozinhos sua união mantém a harmonia nós iremos fazer essa personificação eu, Isabela, Bunny Bells, serei Yin e a Candy será Yang a gente tá fazendo esse vídeo com a inspiração de uma foto da influencer Matilda.my ela postou uma foto em uma história muito bonita que me deu ideia pra gente fazer esse vídeo a foto eu vou deixar aqui na tela e no final do vídeo eu e a Kim diremos recriar essa foto na nossa versão eu espero que vocês gostem, deixe o like e compartilhe com seus amigos pra ajudar a gente a gente tá fazendo esse vídeo com a inspiração de uma foto e até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto